Zezé Camarinha Ataca TVI para Ser Notícia Zezé Camarinha continua de língua afiada nas redes sociais, com o claro objetivo de ser notícia. Esta sexta-feira, 21 de abril, o macho Manal Garvio fez um historio a dizer Faz hoje 10 anos que entrei no programa Mais Aldrabom em televisão. Zezé Camarinha foi concorrente do Big Brother VIP apresentado por Teresa Guilherme, e... Na altura, entrou em conflito com vários colegas como Kliberen, Kátia Palinha e Fania Rodrigues. A experiência foi boa para o negócio. Tenho uma geladeira e uma imobiliária. Disse-a ao Correio da Manhã, em maio de 2013. Agora, 10 anos depois, assume que patuou com a mentira para o público porque era pago, alegadamente eram 3 mil euros por semana. O que não deixa de ser hipócrita. Posteriormente, Zezé Camarinha participou no desafio Final 2 e no Luta pelo Poder, onde agrediu José Castelo Branco. E de vez em quando, aparece na TVI como convidado de programas de Daitime. Tchau. Tchau.